No vídeo de hoje eu quero convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre essa obra dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky, que foi escrita na década de 70 na União Soviética. Temos aqui uma ficção científica muito famosa e com um dos questionamentos mais intrigantes da história, da literatura e também, digo eu aqui, da filosofia. Será que a nossa inteligência, o nosso conhecimento ou aquilo que chamamos de inteligência e conhecimento coloca a gente realmente no topo da hierarquia dos seres? E se por acaso a gente encontrasse uma espécie de seres mais inteligentes do que a gente ou com uma inteligência diferente da nossa a ponto de ignorar a nossa existência e a nossa capacidade de conhecimento? O que a gente faria? Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma indicação de livro de ficção científica, com pitadas, com uma pegada e com provocações filosóficas aqui pra você, como você viu, piquenique na estrada. Mas antes eu quero pedir pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e também pode comentar aqui embaixo suas impressões sobre quem a gente vai conversar e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Piquenique na Estrada é um livro muito intrigante. De sinopse, o que eu posso entregar pra você é o seguinte. Nós acompanhamos aqui em diversas fases da vida do nosso protagonista chamado Hedrick. E ele é até chamado de Red ou de Red durante toda a narrativa. Ele trabalha numa divisão ali de ciência da cidade dele, do governo. E nessa cidade, na verdade não, nesse mundo que nós estamos conhecendo aqui, houve uma visitação. Esse é um evento em que alienígenas vieram em alguns pontos da Terra e deixaram alguns objetos. Onde esses objetos foram deixados, as autoridades cercam e chamam esses lugares de zonas. Muito bem, essa visitação aconteceu há algum tempo. Não tem muitos detalhes sobre como foi essa visitação e nem se tem, inclusive, testemunhas disso. Acontece que desde a infância do nosso protagonista, que tá aqui com 20 e poucos anos, ele já tem notícia disso e parece que ele já é de uma família que o pai trabalhou também com a mesma coisa. Que, na verdade, não é esse trabalho oficial que eu apresentei dele aqui no começo, que é o trabalho com o governo. Na verdade, ele trabalha oficialmente analisando e vendo possibilidades de alguns objetos e alguns detritos deixados por esses alienígenas nessas zonas. Acontece que nessa mesma sociedade, existe um grupo chamado de Stalkers. Esses Stalkers invadem secretamente essas zonas, subtraem esses objetos e passam a vendê-los pra poder ter uma grana extra. E, detalhe, o nosso protagonista, ele faz essa vida dupla. Ele trabalha no órgão e é o mesmo que coíbe essa ação de Stalkers, mas, ao mesmo tempo, ele também é um Stalker e vive de vender esses objetos. Atenção, esses objetos não são objetos simples e é aqui que está a grande sacada do livro. Esses objetos não são conhecidos ou, pelo menos, não são identificados por nós, seres humanos, porque eles são tão diferentes que a gente não sabe qual é o objetivo da existência deles, qual é a finalidade deles e, mais, se eles têm uma finalidade. A metáfora que o livro usa, muito interessante aqui no meio, uma conversa entre dois personagens, é a seguinte. Imagina que uma família pega seu carro, vai até um lugar, uma floresta, na verdade, um bosque, e ali eles fazem um piquenique. Eles comem, eles conversam, eles ficam um tempo e, na verdade, no fim disso, eles vão embora. Vão embora e deixam pra trás esses detritos desse piquenique. E não só o lixo desse piquenique, mas também o óleo do carro, do motor do carro pinga, a estrada fica marcada. Todo o registro da presença dessas pessoas ali ficam. Quando eles vão embora, os animais, ou principalmente os insetos, vão até esses objetos e vão ter contato com esses objetos. E nesse contato, os insetos vão dar usos a esses objetos. Ou se eles pudessem perguntar que objetos eram esses e pra que eles servem, eles iam ter contato com eles de uma maneira limitada. E aí, por exemplo, uma caixinha de um suco ou a garrafinha de algum alimento que ficou pra trás, que não tem serventia alguma, pode ser utilizada como moradia. Ou, por outro lado, alguma coisa de muito importante que foi esquecida, por exemplo, um relógio, e esses animais, eles comem ou eles fazem um uso diferente daquele que foi o objetivo inicial da criação desse objeto. Portanto, quando esses elementos são encontrados e são vendidos pra esses cientistas, ou pra curiosos, ou pra colecionadores aqui no livro, a pergunta é a seguinte, será que nós estamos utilizando esses objetos do maior potencial que ele tem, naquilo que ele foi criado? Aqui também, de novo, a metáfora que eles usam é, será que a gente não tá usando um microscópio pra bater um prego, como se fosse um martelo? Um microscópio daria conta de bater um prego? Sim, daria. Mas foi pra isso que ele foi criado? Bom, é claro que essa é uma questão que não é exatamente central, apesar de dar título, portanto, aqui ao livro, né? Piquenique na estrada se refere a essa história que eu acabei de contar aqui. Apesar disso, não é o que perpassa todo o livro. Porque, sim, nós acompanhamos um personagem com as suas questões, que precisa entrar nessas zonas, e, portanto, lidar com as consequências de suas ações, e é, portanto, por isso que a gente vai acompanhando ele nesses momentos da vida dele, o que acontece com a esposa, o que acontece com a filha, a volta de um personagem na vida dele, e tudo o que isso significa pro personagem. Mas sempre nós estamos sendo convidados a pensar, será que nós somos tudo isso na existência? O ser humano é tão importante assim? Porque, de fato, se fosse importante assim, essa angústia que é gerada nos personagens, e até na gente quando vai lendo o livro, é muito incômoda. Por que que seres vêm aqui, deixam coisas e vão embora? Será que isso não depõe contra a nossa importância no universo? Será que eles não enxergam a gente como seres que não precisam nem de satisfação, ou nem de atenção, uma vez que eles são tão superiores a nós? Ou outras perguntas podem surgir, por exemplo, será que eles não deixaram aqui esses objetos, pra que a gente possa desenvolver a inteligência como a deles, pra que, assim, eles possam voltar e conviver com a gente? Mas será que isso não é lixo mesmo? Percebe que o nosso conhecimento, a nossa inteligência, é colocada à prova diante do desconhecido. Esses objetos são os desconhecidos. E a filosofia, ela entra aqui quando ela também leva o conhecimento humano aos seus extremos, e questiona também, será que nós somos tudo isso diante da existência da realidade? Ou se nós somos, como Nietzsche disse no seu livro, Sobre Verdade, Mentira e Extramoral, apenas um mosquito que se acha o centro esvoaçante do universo? É aqui, então, que eu me lembrei do texto do Nietzsche mesmo, esse Sobre Verdade e Mentira. Ele começa o livro com uma fábula muito interessante, né? Em algum remoto canto do universo, que se deságua fulguralmente em inúmeras sistemas solares, havia um astro no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal, mas no fim das contas, foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram que morrer. Ou seja, nós damos tanta importância para esse conhecimento, que diante da natureza mesma, do mundo, ou se pudéssemos supor uma espécie alienígena fora daqui, que pudesse olhar para nós e falar, nossa, quão soberbos e quão ensimesmados os seres humanos são, achando que são importantes somente porque têm um conhecimento, quando na verdade isso não é nada. Porque o mundo é apenas um grão de areia num gigantesco universo, uma praia gigantesca de tantos outros grãos de areia. E o piquenique na estrada coloca a gente como essa mosca isoassante em torno desses detritos. Uma outra coisa também que me fez me lembrar essa leitura, e que eu trago aqui como uma provocação filosófica, é o quanto que a escola de Frankfurt pode olhar para a razão humana e perceber que ela, de fato, não é tudo que imaginou ser. Porque ela também destrói. E é em nome desses objetos ali no livro Piquenique na Estrada que muito acontece de trágico na vida dessas pessoas. É em nome da busca desses objetos, nessas zonas que são, assim, cheio de perigos e também de contaminação, que pessoas são geradas com anomalias. Não quero dar tantos spoilers, assim. Que mortos voltam à vida. Que esses stalkers, quando mudam de cidade, até fazem com que a realidade ao entorno deles seja modificada. Mas, muito interessante nesse livro é dizer que o trabalho, a pesquisa, a força intelectual, acaba determinando quem pode ou quem não pode sobreviver. Porém, a razão, ela em si mesma, não é tão poderosa quanto parece. E aí eu trago aqui a contribuição de uma citação aqui do Horkheimer em Eclipse da Razão. Quando ele vai dizer o seguinte, se a própria razão é instrumentalizada, ela assume certa materialidade cegueira, torna-se um fetiche, uma entidade mágica, que é aceita em vez de ser experienciada intelectualmente. Então, quando a razão é levada para um nível de fetiche, de algo que é tão importante que a gente tem que idolatrá-la, a gente perde até mesmo a nossa humanidade. Mas, muito mais que isso, a gente perde a nossa noção do nosso lugar no universo. E aqui no livro tem um diálogo bem interessante, lá pelo meio da história, que é um debate entre duas pessoas tentando identificar o que é essa inteligência e trazer essas questões que eu trouxe aqui agora. Por exemplo, seria muito bem se soubéssemos o que é inteligência. E aí alguém vai dizer assim, existe uma definição que é bastante simplória, segundo a qual a inteligência é a propriedade humana que distingue suas ações dos animais. Ou seja, é aquilo que nós temos que nos destaca dos outros animais. É simplória, mas já foi usada muito em filosofia. E eles vão continuar discutindo. Existe também outra definição, hipótese, segundo a qual a inteligência é um instinto complexo que ainda não se formou por inteiro. Ou seja, está em expansão. Também foi usada em filosofia. Vamos trazer aqui, por exemplo, Hegel. Eles vão continuar conversando. A inteligência é a capacidade humana de aproveitar recursos de seu habitar sem destruí-lo. Também foi usada em filosofia. E é por isso aqui também que eu trago de volta o Eclipse da Razão, do Horkheimer, quando ele vai dizer o seguinte, presta atenção. O intelecto humano, que tem origens biológicas e sociais, não é uma entidade absoluta, isolada e independente. Ele foi assim declarado apenas como resultado da divisão social do trabalho, a fim de justificá-la com base na constituição natural do homem. Isso significa que as funções dirigentes da produção, comandar, planejar, organizar, foram contrapostas como puro intelecto às funções manuais de produção. Essas como formas mais baixas e impuras de trabalho. O trabalho dos escravos. Ou seja, nós vamos ligando cada vez mais a intelectualidade a algo tão puramente abstrato, intelectual e racional, que nós vamos afastando isso de outros tipos de trabalho e contato com a realidade. E assim nós nos achamos mais importantes por causa disso. E será que não existe outro tipo de inteligência? Será que inteligência não é uma outra coisa? Ou será que inteligência não é tudo isso e ainda um pouco mais que nós não descobrimos? Ou que talvez outros seres no universo descobriram? E assim, será que inteligência humana, na verdade, não é inteligência? Bom, muitos questionamentos. Eu indico a leitura do livro, primeiro porque é uma leitura muito instigante. É uma daquelas histórias que vai abrindo camadas e camadas e você vai descobrindo coisas. Do meio pra frente, depois desse diálogo que eu citei aqui, eu consegui me engajar mais e mais na leitura, porque coisas foram aparecendo, detalhes sobre a família do personagem. E tem um final assim, do jeito que eu particularmente gosto e talvez as outras pessoas não tanto. Um final aberto, mas muito instigante, que leva, inclusive, a inteligência a questionar a fé. Ou será que também inteligência não é um tipo de fé? Bom, gente, por hoje é só. Essa é a indicação, Piquenique na Estrada. Se você se interessou pelo livro, tem link de compra dele aqui embaixo. E se você gostou do canal, considere apoiar através desse Pix que está aparecendo aqui embaixo, com qualquer valor. Você pode também apoiar o canal se tornando membro. Aqui em cima, eu estou deixando também outro vídeo para você continuar aqui no canal, discutindo esse tema da inteligência. Aqui do lado, nossas redes sociais, onde você pode encontrar a gente na internet. E também outra forma de apoiar o canal, através do Apoia-se. Muito obrigado por sua companhia até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.